Pechinchar nas farmácias só é possível de uma maneira, com uma boa pesquisa de preços. Eu procuro andar de farmácia em farmácia. Às vezes você procura uma medicação que numa farmácia é um valor, vamos supor, de R$ 32,00, mas você na outra farmácia, você encontra por R$ 28,00, R$ 26,00. E questão de doença e remédio, a gente gasta muito, né? Então, assim, a gente tem que pesquisar preço. Se não? Se não, não dá no orçamento da gente. Nisso, quem dá uma forcinha para o consumidor é o Procon de Pernambuco, que entre os dias 23 e 25 desse mês foi a 11 farmácias, no Recife e região metropolitana. Mais uma vez surpreendeu a diferença de preços, principalmente a dos genéricos de uma farmácia para outra. Metforminia, remédio para tratar diabetes, teve um genérico encontrado por R$ 2,50 e R$ 10,67, uma diferença de 326%. A versão desse remédio com marca famosa é o glifagem. Sabe qual foi o maior preço encontrado? R$ 20,35. Uma diferença de incríveis 700%. Essa pesquisa, nós visitamos 11 estabelecimentos na cidade de Recife, Paulista, em Olinda. Foram analisados 20 medicamentos de marca e os 20 genéricos dessa marca. O consumidor deve pesquisar, independentemente do bairro que ele mora ou das instalações da farmácia, assim como publicidade. Não deve se deixar levar pela publicidade, ele deve bater perna mesmo. Cliente de farmácia todos os meses, Dona Valuzia garante, ela economiza muito no simples ato de pesquisar. A gente tem que fazer a economia. A situação que nós estamos atualmente, não dá para a gente sair jogando dinheiro assim, a torta e a direita para qualquer lugar. A gente tem que fazer a economia.